Vamos observar aqui os números da MPM Corpóreos referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24, a receita subiu 2,3% de 267.447 para 273.560, um ganho de 6.113. Lucro bruto cresceu 11,4%, lucro operacional mais 10%, resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 35,2% e o lucro do período reduziu 13,1% de 6.987 para 6.072, uma redução de 915.000. A margem bruta subiu 3,17 pontos percentuais de 35,59% para 38,76%. Margem operacional mais 1,34pp e a margem líquida reduziu 0,39pp de 2,61% para 2,22%. Aqui temos de positivo um leve ganho de receita, porém fechou aí com um lucro menor, hein? Aqui na base sequencial trimestral 4T23 para 1T24, a receita subiu 1,9% de 268.490 para 273.560, um ganho de 5.000. Lucro bruto cresceu 13,7%, lucro operacional subiu 194,6%, resultado antes dos tributos sobre o lucro saiu de um prejuízo para um lucro de 22.515, e o prejuízo do período aqui, 4T23 de menos 19.000 virou um lucro de 6.000, variação de 25.151. Margem bruta cresceu 4 pontos percentuais, margem operacional subiu 12,45pp e a margem líquida saiu aqui do negativo de menos 7,11% para 2,22%. Então aqui na base sequencial trimestral foi um pouco melhor aí com progressos. Vamos ver aqui a DRE resumida, alguns detalhes do 1T23 para 1T24. A receita subiu 2,3% e os custos reduziram 2,7%. Muito bom aí, ganho de receita, redução de custos. Com isso, o lucro bruto subiu 11,4%, um ganho aqui de 10.850. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 12,7% e com isso o lucro operacional subiu 10% de 47.333 para 52.000, o ganho de 4.749. O resultado financeiro líquida aqui, despesas financeiras bem elevadas, hein? Estão consumindo aí bastante do resultado do lucro operacional. Elas reduziram 3,6%, porém ainda assim representam bastante, né? Saíram de menos 30.676 para menos 29.567, uma redução de 1.109. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, subiu 35,2% de 16.657 para 22.515, um ganho de 5.858. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui um T23 com lucro de 5.998 para 5.557, uma redução de 7,4% e atribuído aos sócios de 6.987 para 6.000, uma redução de 13,1%, apesar aqui de um resultado melhor antes dos tributos, impostos maiores aqui, acabaram subtraindo aí mais e fechou com lucro aí menor, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação no T24, 2 centavos, receita últimos 12 meses 1.012.000, com prejuízo últimos 12 meses de menos 24.000. Com isso, margem negativa aqui, menos 2,4%. Prejuízo por ação últimos 12 meses, 7 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 1 real, 17 centavos e um PL negativo aqui, menos 17,6 em função dos prejuízos. O PSR está bom aqui, 0,42, abaixo de 1, porém o PSR baixo aí tem que ser utilizado em conjunto com outros indicadores, né? E o PL aqui não está muito legal por enquanto, hein? PVP 0,49, a ação está com desconto de 51%, estamos pagando 1,17 reais por uma ação que vale 2,39 de acordo com o valor patrimonial por ação. Porém, aqui também, né? Para observar o desconto aí, é importante ficar de olho nos resultados, hein? Que por enquanto aí também não estão muito bons, né? Está com prejuízo aí últimos 12 meses, então tem que dar lucro, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 2,8% em função dos prejuízos aí também. Variação aqui do patrimônio líquido, 4T23 para um T24, 5.779 e positivo. Capital social realizado, 4T23 para um T24, bem como o número de ações aqui não teve alteração. Valores de mercado, 422.864 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 700.286 com resultado aí, lucro operacional últimos 12 meses de R$ 132.424 está em 5,3, hein? Dívida líquida bem elevada aí em relação ao resultado operacional. Observamos aqui, despesas financeiras, hein? Bem elevadas aí, consumindo bastante do lucro operacional. Então, olha aí na alavancagem. E pelo patrimônio líquido está em 81,1%, considerando uma dívida líquida de R$ 700.286 com um patrimônio líquido de R$ 863.569. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 1,15 com base na cotação R$ 1,17, um ganho de R$ 2,00 ou 1,7%. Um ano antes valiam R$ 1,46, uma queda de R$ 0,29 ou menos R$ 19,9%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 1,25 e fecharam o ano valendo R$ 1,22. Recuaram R$ 2,4% ou menos R$ 0,03. Vamos ver aqui o gráfico no comecinho de 2024 aqui, dia 2 de janeiro, bem pertinho aí de onde está agora, né? Passou o ano aí caindo, corrigindo mínimas aqui, ó. R$ 0,88 e passou a subir, né? Agora está corrigindo aqui novamente com mau humor aí, né? Juros americanos, mas independente de juros aí, a gente entende, né, que juros menores aí, especialmente economia americana, podem trazer aí um fluxo maior aqui para a nossa bolsa, porém, sempre observar os resultados aí das empresas, né? Independente aí de juros ou movimento de mercado, os resultados precisam ser bons aí no nível individual também, né? Então tem um longo caminho pela frente aqui desde a estreia na bolsa, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 11,7% de R$ 267.447 para R$ 236.232 e saiu de um lucro aqui de R$ 6.987 para um prejuízo de menos R$ 9.815. Aqui no 3T23, a receita caiu 0,8% para R$ 234.290 e o prejuízo reduziu para menos R$ 1.204. Aqui no 4T23, a receita subiu 14,6% para R$ 268.490, porém, o prejuízo aumentou, hein, para menos R$ 19.000. E aqui já observamos um T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.